Olá pessoal do nosso canal, mais uma placa-mãe que você vai estar aprendendo a formatar hoje. Hoje é a vez da placa-mãe BAT-I modelo J1800. Esse computador chegou aqui na loja com o sistema operacional corrompido. Eu vou estar formatando e você vai estar aprendendo como é que dá ordem de boost no BIOS. Essa placa-mãe suporta até 8 GB de memória, só tem um slot e a memória dela é a frequência PC3L. Vamos aqui para a tela do computador para a gente aprender como é que entra no BIOS. Vamos pressionar repetidamente a tecla DEL. Aqui na primeira tela vem as informações, dia, mês e ano e o idioma. Vamos usar as teclas direcionais para a direita e a defense. Vamos descer com as setas direcionais até em configurações USB. Vamos dar um ENTER e legacy US support tem que estar habilitada. Vamos aplicar um ESC para voltar, com as setas direcionais para a direita novamente. Aqui em boot, vamos chegar aqui em sistema operacionais e vamos dar o ENTER. Ela vai estar em Windows 8.x. Nós vamos tirar ela e vamos colocar para todos os sistemas operacionais. Windows 7 e outros. Com as setas direcionais para baixo, vamos chegar aqui em modo de boot. Se você estiver formatando o Windows 7, deixe em legacy. Se você estiver formatando o Windows 10 ou 8, deixe em F. Com as setas direcionais descendo. Em primeira ordem de boot, vamos selecionar o seu dispositivo bootável. No meu caso aqui é o CD-ROM. Vou aplicar o ENTER. Se você estiver vindo pelo pendrive, selecione o seu pendrive. Agora vamos aplicar um F4 para guardar as informações. Um F4. E vamos dar um ENTER em cima de ESC para prosseguir a ordem de boot. Então, pessoal, está seguindo aí com o reconhecimento do dispositivo bootável. A primeira fase já estamos começando. Ela vai chegar na tela de apresentação da instalação do sistema operacional. Teclado ou método de entrada. Nós vamos dar um clique aqui. E vamos colocar em Português Brasil ABNT2. E vamos dar um clique em Avançar. Vamos clicar em Instalar agora. Aqui na tela Informa. A instalação está sendo iniciada. Assim, nós temos que aguardar. Nessa janela, Informa para a gente poder ativar o Windows. Aqui, um serial válido. Se você fez a compra do produto, digita o serial aqui. E em seguida, vocês clicam em Avançar. Caso você não tenha a chave do produto no momento, você pode clicar aqui. Não tenha a chave do produto. E depois que você fazer a instalação do sistema operacional, você pode ativar sem nenhum problema. Vamos dar um clique aqui. Não tenha a chave do produto. Escolha o sistema operacional que você quer instalar na sua máquina. Vamos selecionar uma versão e clicar em Avançar. Aqui, avisa em termos de licenças aplicáveis. Esses são os termos de licença do Windows, da Microsoft. Então, vamos aceitar os termos e clicar em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Tem a atualização e a personalizada. Vamos dar um clique aqui em Personalizada. Onde você quer instalar o Windows na sua máquina? Aqui é a área do disco rígido. Pode ser o seu SSD ou o seu HD. Você seleciona qualquer partição. Clica em Excluir e OK. Vamos para a próxima partição. Selecionando Excluir e OK. Outra. Excluir e OK. Então, o nosso disco rígido, ele está como não alocado. Nós temos que criar uma partição primária e uma partição do sistema. Para isso, nós vamos clicar aqui em Novo. Vamos clicar em Aplicar. Em seguida, vamos clicar em OK. Foi criado uma partição do sistema e uma partição primária. Com a partição selecionada, vamos clicar em Avançar. Na próxima janela, instalando o Windows, vem os status. Copiando os arquivos do Windows, 100%, passou direto porque nós zeramos o nosso disco rígido. Não tem nada para copiar. Ele avançou rapidamente. Agora, ele vem preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Já alcançamos 29% da cópia dos arquivos. Por enquanto, está indo bem a cópia dos arquivos. Nesse momento, pessoal, enquanto ele está copiando os arquivos, não pode ter nenhum travamento. Essa fração que vocês estão vendo em tela que está prosseguindo 30%, 31%, 32%, ele vai corrido. Ele não pode haver travamento nessa porcentagem. Já alcançamos 34%. Então, ele vai até 100% assim, suave. Uma suposição, ele chegou em 39% e travou, não sai mais, é porque o seu disco rígido, tanto HD ou SSD, ele está com algum problema. E o sistema não está conseguindo enviar as cópias dos arquivos para o seu disco rígido. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que substituir o seu disco rígido. Que o seu tem que ir conforme esse meu que está indo. A fração vem seguindo a 42%. Vocês estão vendo que eu começamos em 30 e poucos porcentos e já está em 43%. Então, dessa maneira, que a fração da cópia dos arquivos de vocês também tem que ser. Então, vamos aguardar, pessoal. A cópia dos arquivos aí para a gente prosseguir com a instalação do novo sistema operacional Windows 10. A máquina foi reiniciada pela segunda vez e agora a gente vai prosseguir com as configurações finais do novo sistema operacional Windows 10. Já já vai abrir a área de fazer as configurações. Aguarde um momento para a gente poder finalizar. Agora vamos fazer uma carreira agora de configuração dentro do novo Windows. Vamos aguardar que vai carregar as etapas uma a uma. Por enquanto, está indo bem a instalação do novo sistema operacional. Não deu nenhum erro. Espero que assim vocês também tenham conseguido aí chegar até essa fase. onde, daqui a alguns minutinhos, a gente vai estar com a nossa área aberta. Lembrando a você que a próxima fase que vamos chegar em rede, é bom que você não esteja conectado na internet. Se você tiver via cabo, você desconecta do seu notebook ou do seu computador. Que senão, vai pedir e-mail automaticamente para você ficar vinculado. Então retire o cabo de rede. Você não conecta na fase que, em seguida, já já a gente vai chegar e eu vou estar explicando pra você. Aqui em layout do teclado, vamos colocar aqui em português de Brasil, ABNT2 e clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado, vocês cliquem aqui em pular. Vamos aguardar um momento que vamos ser direcionados para a próxima tela. Vamos conectar você a uma rede. Aqui, se você conectar a uma rede, você vai ter que colocar o e-mail e vai estar vinculado à conta da Microsoft. Sempre é bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Aqui, ela está forçando de novo para conectar a internet. Vamos vir aqui no lado esquerdo e clicar em continuar com a configuração limitada. Aí você não precisa colocar e-mail. Mais um momento, vamos prosseguir para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui, vocês dão o nome do usuário. Em seguida, avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiserem senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir. Se vocês quiserem senha, digitam uma senha. Em seguida, cliquem em avançar. Repitam a senha. Em seguida, vai pedir aqui. Criar perguntas de segurança para esta conta. A vocês seleciona entre essas aqui, três perguntas e vocês respondam embaixo. Clicam em avançar. Selecionam a próxima pergunta. Clicam em avançar. Mais uma pergunta. Respondam e cliquem em avançar. Nessa próxima tela, permitir que a Microsoft, os app usam a sua localização. Clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Vocês cliquem aqui em não. Aceitar. Ter experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clicam em não. Aceitar. E para finalizar agora aqui, é a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Esse recurso aqui é muito pesado. É bom você clicar aqui em agora não. Agora é só aguardar alguns minutinhos que a nossa área de trabalho vai estar aberta. Então foi concluído mais uma formatação com sucesso. Se você gostou até aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe joinha. Dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário. E nosso canal amanhã volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos e até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.